Quando o solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita a cara Oh, favela chegou Sai do chão, relou o mundo Vai jogando pra trás Empina, 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 joga esse bumbum Empina, 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 joga esse bumbum Empina, 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 joga esse bumbum Quando o solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita a cara Oh, favela chegou Vai jogando pra trás 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 Ah, Janita! Vintimaker Joga no bumbum Joga no bumbum Então joga, então joga, então joga Vamos lá, Janita! Joga no bumbum Empina, empina, empina Joga esse bumbum, Janita Empina, empina Joga no bumbum